Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história Alô meus amigos, minhas amigas, um grande abraço Estamos chegando com mais um Tigre em Foco Esse é o programa que mostra tudo sobre o Criciúma O dia a dia do Criciúma, jogos do Criciúma, as informações de bastidores As categorias de base, o time profissional O clube num todo, nós mostramos aqui dentro desse programa O propósito é mostrar o Criciúma ao seu torcedor A gente não debate nada aqui, não é um programa para dar opinião É um programa para a gente mostrar o Criciúma Como o grande produto catarinense, como o grande clube de Santa Catarina E nós estamos hoje aqui nesse tapete maravilhoso, né? Pisando aqui nesse gramado Não tem como não jogar, né gente? É um capricho Eu estava conversando aqui com o Júlio Remoli e com o Rob Suizido Que são os nossos convidados de hoje Estava conversando com eles justamente a respeito da beleza do estádio Eliberto Wilson, né? Olha só, vocês estão vendo nas cenas, eu viajo o Brasil inteiro transmitindo jogos do Criciúma Vou em todos os lugares do Brasil E é muito difícil achar um estádio tão bem cuidado, tão bem arrumado, limpo Um estádio com tantas cabines para imprensa Tudo é muito bonito aqui no estádio Eliberto Wilson Vou convidar o Robson e o Júlio para vir um pouquinho mais para cá Que a gente está fugindo do sol aqui no gramado Olha que bacana, o sol está vindo para cá E a gente vai seguindo aqui com o nosso Tigre Foco E daí, Robson, tudo tranquilo? Bom estar pisando aqui nesse tapete verde Dá uma saudade do tempo que você jogava futebol ou não? Bom dia É um campo maravilhoso, né? A gente conhece aqui desde os anos 70 E só veio melhorando a cada década, né? E hoje temos esse estádio maravilhoso aqui Que nos orgulha como torcedor, como dirigente do clube E como o Criciúmense que somos Muito bem Bom, ô Júlio, fala pra gente aí sobre essa maravilha Que você chegou recentemente aqui, né? E trabalhando como diretor operacional Na parte de comercial e marketing do clube, né? Já com algumas ações evidentes Fala pra gente da beleza desse estádio E como é legal estar aqui, né? É, esse estádio, na verdade Pra quem é torcedor nosso aqui Pra quem é de Criciúma Pra quem é aqui do sul do estado É um grande orgulho, né? Eu me sinto muito orgulhoso ainda Ontem estava chegando aqui no estacionamento pra trabalhar Tinha um casal ali, batendo fotos E meio perdido, me aproximei deles Perguntei, era um casal de Venâncio Aires Rio Grande do Sul Estava passando o verão aqui nas praias de Santa Catarina E disse, nós temos que ir lá em Criciúma Ver o estádio do Criciúma Então vieram aqui Eu entrei com eles aqui no estádio Levei eles na loja E eles ficaram impressionados Com a estrutura Com a organização Com a limpeza E com a beleza, né? Do todo do estádio Quando eu falei dos camarotes Das cabines de rádio Então, realmente nos orgulha Então, eles voltaram Embora pra praia E a gente fica com o coração cheio de orgulho, né? Então, realmente é uma grande estrutura Um grande estádio O clube com uma gestão Muito responsável Saneado Já vai fazer 30 dias Quase que eu estou aqui E a gente tem a felicidade De não ter recebido Um fornecedor Batendo na porta Atrás de contas atrasadas Enfim E a gente sabe que essa não é a realidade Dos clubes afora Tanto de Santa Catarina Quanto do Brasil Então a gente Agora precisa concentrar No futebol Vamos fazer um grande ano Com certeza E aí nós vamos Resgatar todo esse orgulho Que o torcedor cavoeiro Tem do Cristina Hoje, por exemplo Júlio, quando a gente Estava conversando Eu, você, o Alex E o Robson Antes da gravação do programa Chegou o Salmi Que mora há 9 anos Nos Estados Unidos É sócio do Cristina Desde a época do comerciário Em 1968 Paga religiosamente em dia E vem uma vez por ano Duas no máximo Ver jogos do Cristina Quando ele pode vir Lá dos Estados Unidos Pra cá Vem aqui pegar a carteirinha Nova carteirinha E tudo mais Olha só a importância Do Cristina Esporte Clube Para o torcedor Que está há tanto tempo Fora do Brasil Mas apaixonado pelo clube Eu fiz questão Até de lá na secretaria Depois que tu falou Bati uma foto Lá com ele E fiz uma pequena Gravaçãozinho Um videozinho No celular mesmo Num depoimento dele Da alegria Mesmo estando longe Lá nos Estados Unidos Ele disse que esse ano No ano de 2018 Ele conseguiu vir Em 3 jogos Mas religiosamente Pagantes 12 meses em dia Esse é um exemplo É isso que a gente precisa A gente precisa do apoio Do torcedor A gente precisa Que o torcedor Abrace novamente o clube Porque todas as campanhas Vitoriosas Do Cristina Esporte Clube Tanto em título Ou de acesso Ou de boas campanhas A torcida estava engajada A cidade estava engajada As empresas O comércio Toda a região Então a gente precisa De novo Criar esse clima Trazer a nossa torcida Para dentro do estádio Para abraçar o clube Para que a gente possa Alcançar nossos objetivos De título estadual E de acesso a Série A É verdade Sem dúvida alguma Deixa eu dar um recado Para você E falar da E-Diesel Você que tem carro E quer ter uma segunda opção De combustível Um carro a gasolina Por exemplo Você pode também instalar Um kit GNV Na E-Diesel É a convertedora Que eu indico Para você com certeza Porque o Moacir e a sua equipe São pessoas muito sérias E desenvolvem esse trabalho São pioneiros aqui Na instalação de kit GNV Então instale um kit GNV No seu carro Onde você pode ter segurança Que o equipamento é de ponta É o que tem de melhor E tem os melhores técnicos Para atender você Porque o pós-instalação Também é importante E-Diesel No bairro Pio Corrê Em Criciúma Ô Robson O Júlio estava Falando a respeito Da importância De manter em dia Os compromissos E de pensar com De forma positiva Em relação ao futuro Futebol Formar um bom time E tudo mais Nós estamos começando Uma nova temporada Com um projeto Me parece diferente Com um técnico Muito competente Que o Doriva De mostrar Dessa competência Então é um ano importante Para que a gente Possa ver o Cristiano Brilhando Agora Então é um trabalho Importante que vocês fazem Nos bastidores Que é sempre bom lembrar O Cristiano é um formador De jogadores A gente está vendo aí agora Jogadores da base Jogando Como isso acontece Todo ano Nesse time Sempre tem alguém da base Jogadores são negociados Porque é para isso Que a base existe Para manter financeiramente O clube em dia Para poder fazer investimento E tudo mais Eu queria que você lembrasse Aqui para o nosso telespectador Da importância De ajudar o clube Através do imposto de renda Ou seja A doação De parte Do imposto de renda devido Vindo para o Cristiano Esporte Clube Isso é para a formação De jogadores Para as escolinhas Para as categorias de base É verdade Isso é uma ação existente Através do Ministério dos Esportes Onde através de projetos Nós estamos na sexta edição O Cristiano Tem uma É uma grande estrutura E através dessa estrutura O Ministério dos Esportes Reconheceu Temos lá trabalhando Hoje Mais de 180 atletas Temos a nível regional Em torno de 2 mil crianças Em projetos Através dos CRAS Nas prefeituras Então além de ser Um trabalho Na captação de atletas Nós também temos Um trabalho social Com o viés De formar seres humanos Bons para a sociedade E esse projeto É muito importante Para a sobrevivência E a manutenção Dessas crianças E da formação De atletas Não profissionais Ainda Que são as categorias De base Do sub-11 Até o sub-20 O que o torcedor Pode fazer Sem precisar desembolsar Nenhum centavo Toda pessoa física Que tem imposto de renda A pagar Que vai fazer A sua declaração Agora A partir do mês De fevereiro Março O valor que ele tem A pagar Para a receita Ele vai O seu contador Ou ele mesmo Que faz declaração Do imposto de renda Vai preencher Uma guiazinha DARF Que vai sair Na sua declaração Do imposto de renda A pagar Até 6% Daquele valor Que ele tem a pagar Ele pode destinar O Cristium Esporte Clube O comprovante É através Da própria guia É baixado O depósito De uma conta Vinculada No Banco do Brasil Tem o número Do protocolo Do projeto É uma coisa Extremamente segura E que não causa Nenhum desembolso Para o torcedor Para aquele Que quer fazer A sua doação Porque é um imposto Já devido A receita federal Então é uma abertura Que o governo federal Dá para o incentivo Ao esporte E as empresas também Pessoas jurídicas Aí não seria 6% Imposto de renda É até 1% Do seu imposto A pagar Ela destina A entidade No caso Ao Cristium Esporte Clube E esse dinheiro Vai direto Para as categorias De base Que mensalmente Nós prestamos Conta ao Ministério Dos Esportes E sem essa Prestação de conta A gente não recebe O dinheiro Que está lá Vinculado Que o torcedor Que a empresa Destinou o imposto de renda Então a empresa Não vai gastar Nenhum centavo Não vai fazer Nenhum desencaixe No seu caixa Simplesmente Aquilo que ela tem A pagar o imposto de renda Ela reverte Ao Cristium Esporte Clube Isso é uma ação Extraordinária Que vocês não imaginam O que isso Soma de positivo O que isso faz Com que nós Consigamos Manter as categorias De base Trabalhando Treinando Porque nós temos Uma média de gasto Em torno de 250 mil reais Mês Só com a Categoria de base As crianças estão lá Os jovens Os adultos Que estão lá Fazem 5 refeições Por dia Eles tem aula de inglês 3 vezes por semana E eles estudam O ônibus Chega lá Pega as 6 e meia Da tarde E às 10 da noite Traz de volta Para o CT Onde eles moram Lá em torno de 64 Em torno não 64 jovens Que moram lá Então é uma estrutura Que a gente mantém Como se fosse um seminário Guardadas as proporções Seria um seminário Lá dentro Onde a gente Mantém E faz toda a educação O trabalho E o atendimento A esses jovens Maravilha Bom nós vamos Para o intervalo Meus amigos e minhas amigas A gente volta já já Para conversar mais com O Robson Zido Também com o Júlio Vamos falar sobre o plano de sócio Gente Tem novidades E também vamos reforçar Aqui a questão Da aposta na loteria Apostando no Cricioma Como time do coração Que é outra fonte De arrecadação Para o clube A gente volta já já De arrecadação A Más O vlog Aione A Más A E-Diesel é pioneira na região na instalação de kit GNV. Uma empresa que oferece aos seus clientes garantia, segurança e qualidade absoluta em seus produtos e serviços. Instalação de kit injetado para todos os veículos, tecnologia avançada e economia para o seu bolso. Use gás natural no seu veículo. A E-Diesel também é referência na manutenção e sistemas de injeção diesel em caminhonetes e caminhões. Serviço autorizado Bosch. E-Diesel, rua Presidente Guedes, número 4, bairro Pio Correia, fone 34331489, Criciúma. O maior clube do estado é nosso. Venha para o majestoso torcer, vibrar, apoiar seu time. E ainda desfrutar de todas as vantagens de ser sócio. Alma, garra e coração. Seja sócio do maior clube do estado. Estamos juntos por um só objetivo. Vamos subir, tigre! Acesse criciuma.com.br Para os que competitivo. Para os que não competem, mas realizam-se. Para os que buscam força. Para aqueles que basta força de vontade. Para os que vibram com o grito da torcida. Para os que só querem ouvir a própria respiração. Não importa qual é o prêmio. Onde tem esporte, tem vencedores. Fátima Esportes. Aproximando você das suas vitórias. Estamos retornando com o nosso Tigre em Foco. Hoje recebendo... Aliás, eles estão nos recebendo, né? O Júlio Remoro e o Robson aqui no gramado do Estádio Liberto Wilson, né? Que é o palco do espetáculo. Eu sempre me refiro quando abro a jornada esportiva na Rádio Dourado. O palco do espetáculo já está preparado. Essa é a casa de espetáculos. Na casa do Tigre, o Estádio Liberto Wilson. Tão bonito, tão bem arrumado e tão famoso. Aqui tivemos grandes conquistas do Cristiano. O futebol é assim, minha gente. Ele não é feito só de conquistas. É como na vida de cada pessoa, né? A gente tem os tropeços. Não são só vitórias. As derrotas também existem na vida de cada um. Imagine no futebol, que é uma disputa, né? Mas, se Deus quiser, teremos esse ano um ano muito bacana, né? Vem aí a Série B. O Campeonato Catarinense está apenas no seu início, né? A gente falou antes com o Robson, antes do intervalo, sobre a questão da doação de percentual do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, que todos nós podemos doar. Quem tem imposto a pagar pode fazer essa doação. E essa doação, esse percentual, sai daquilo que você vai pagar de qualquer maneira. Então, você não vai tirar dinheiro seu para... É um dinheiro que você vai para o governo. O governo abre essa possibilidade de você fazer a doação ao Cristiano Esporte Clube. Daqui a pouco eu falo com o Robson sobre a aposta na time mania, né? Porque isso também é importante. Nós não podemos perder essa possibilidade de ajudar o Cristiano. Vai apostar? Crava o Cristiano lá como time do coração. Bom, outras ações são importantes. E aí vou na área do Júlio, né, Júlio? Agora tem o novo pacote de planos de sócio. Inclusive, comentei na minha coluna no Jornal do Diário de Notícias e também na Rádio Dourado. Por exemplo, né? Tem hoje um plano de R$ 50,00 por mês para você ver dois jogos do Cristiano por mês com R$ 50,00. E ainda como sócio, com outras situações importantes, né? Todos os benefícios, né? Pois é, fala para a gente um pouquinho sobre os planos de sócio que tem de novo neste momento, Júlio. Certo. Bom, a gente deu uma avaliada muito boa, muito precisa, muito aprofundada nos planos de sócios existentes, né? Que vinham em 2018, 2017. E nós chegamos a algumas conclusões em cima de números. E... Então, nós fizemos algumas poucas alterações, é verdade. Mas tem uma muito substancial e significativa, talvez, que é a mudança do carvoeiro prata. O ouro fica a mesma coisa, R$ 90,00 por mês, acesso a todos os jogos liberado, benefícios de descontos da loja Tigre Maníacos, um portão exclusivo de acesso para o torcedor não pegar a fila, além de descontos na nossa rede de parceiros, empresas, barbearias, postos de gasolina, farmácia, então, que é o do Clube Carvoeiro. O pacote prata, que ele funcionava da seguinte forma. Tu pagava R$ 30,00 por mês e tinha 50% de desconto na hora de comprar o ingresso na bilheteria. E nós não tínhamos, a gente analisou que nós não tínhamos nem 100 sócios dentro desse plano. Então, foi um plano que a gente não conseguiu agregar ao torcedor. Então, a gente pensou na possibilidade de trazer o torcedor aquele que não tem condições, às vezes nem financeiras, mas às vezes não é nem financeira, condições pessoais de estar em todos os jogos. Ou porque estuda na faculdade, ou porque no sábado tem o seu veterano, ou porque trabalha com casamentos e, geralmente, isso cai no sábado. Enfim, cada um tem as suas particularidades, os seus compromissos. E muitas pessoas diziam assim, não, eu não vou ser sócio porque eu não posso ir todo jogo. Então, foi onde apareceu a ideia de nós fazermos o Carvoeiro Prato, onde tu paga R$ 50,00 por mês. Também tem direito a todos os benefícios de desconto da loja, de portão exclusivo, de desconto no Clube Carvoeiro, nas empresas parceiras. E aí tu escolhe, o torcedor escolhe dois jogos por mês que ele queira participar. Então, ele vai olhar a tabela de fevereiro, ele vai dizer, vai ter um jogo contra o Havaí. Esse eu vou, eu não vou no jogo contra o Ercílio, eu vou contra o Joinville. Então, ele escolhe os dois jogos que se adequarem à sua agenda ou à sua preferência. Ele participa dos dois jogos e, no próximo mês, ele escolhe mais dois. Então, a gente acha que esse plano pode beneficiar muitos estudantes das universidades, que, às vezes, não podem estar presentes nos dias de semana durante a noite. Então, a gente acha que vai agregar muitos sócios, inclusive de sócios da região. Então, conclamo a torcida para que possa entrar no nosso site, ligar aqui na secretaria, para se informar sobre esses planos. Nós vamos ter uma campanha muito forte em cima das adesões agora. E vamos criar, estamos criando aqui com a diretoria, estamos conversando com o Robson, com o presidente Jaime, uma possibilidade também de fazermos um dia do acerto, uma semana do acerto, para resgatar aqueles sócios que, por um motivo ou outro, deixaram de pagar e que a gente precisa deles aqui dentro, sentado na arquibancada, gritando e apoiando pelo professor. É verdade, né, Robson? Porque, como falou o Júlio aqui, o torcedor, ele é apaixonado. Às vezes, ele tem um problema no meio do caminho, ficou sem dinheiro, se apertou, parou de pagar. Mas ele quer voltar a ser sócio. E eu acho que quem é sócio também não vai ser contra uma medida como essa, porque os sócios do clube de cima são torcedores. E quanto mais torcedores no estádio, melhor, né? Ah, não tenha dúvida. Porque o sócio, o desejo dele é vir em todos os jogos. O desejo dele é que o clube ganhe todas as partidas. E esse é o nosso desejo também, né? Mas o futebol tem aí surpresas existentes. E essa campanha que o Júlio idealizou aí, que nós estamos lançando, eu considero assim extraordinária. Porque nem sempre a gente tem condições de estar em todos os jogos. E ao mesmo tempo que você não tem condições de vir, você nem vai desembolsar esse valor. Porque você vai selecionar aí, como o Júlio falou, duas partidas no corrente mês. Que até porque vai no catarinense nós temos aí três, quatro partidas, né? No Campeonato Brasileiro vai ter duas partidas, em média, dentro de casa. Então ele vai ter um acesso tranquilo para vir aos jogos que ele desejar. E o clube busca diversas alternativas, faz diversos cenários para dar condições e ao mesmo tempo fazer com que o torcedor esteja dentro do estádio. Isso é necessário, isso é o que é mais importante para nós. Nos auros tempos do Criciúma, nas grandes campanhas, nos grandes títulos que nós tivemos, aqui dentro do estádio Liberto Wills, jamais nós perdemos uma partida quando tinha público, muito público dentro do estádio. E porque a nossa torcida pega, porque a nossa torcida joga junto. Os adversários sempre sentiram muito. E isso é um diferencial para que a gente possa ganhar os jogos dentro de casa. É a presença da torcida, porque ela gosta, porque ela ama o Criciúma. E isso é muito importante, né, Dante? Para que a gente possa sobreviver e fazer o Criciúma crescer e chegar onde a gente deseja também. E o Criciúma, minha gente, é o nosso time. É o time de todos, de toda uma região. O Criciúma não tem dono, o dono é só a torcida. O próprio presidente Jaime Dalfarro já falou isso várias vezes, né? Então as pessoas às vezes confundem o modelo de gestão, mas o futebol é sim moderno. O futebol não é mais como era feito há 20 anos atrás. Tudo mudou. Se não tiver investidor, e claro, evidentemente, que se não tiver o torcedor, ele não tem como, né? O grande patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Então venha para o Criciúma, associe-se, olha esse plano agora, 50 reais. Se você for pagar por dois jogos, vai pagar no mínimo 80 reais. 80. Está pagando 50 para ver dois jogos e ser sócio, é a carteirinha, né? Não tem benefícios todos, é isso aí. Exatamente. E aí sócio tem benefício e tudo mais, né? Bom, tem um detalhe muito interessante, gostaria que o Júlio falasse a respeito, que está, em pouco tempo se transformou em sucesso, que é a TV Tigre, né, Júlio? Porque hoje, a gente viu agora, recentemente, eu estava dando uma olhada no número de acessos, é um negócio impressionante, né? Está, o trabalho que a TV Tigre está fazendo é fantástico, já fez jogos ao vivo, decisão do Sul Brasileiro lá em Porto Alegre, as entrevistas com jogadores, com torcedores, com dirigentes. Então a TV Tigre é também um canal muito bacana hoje e que está fazendo sucesso. Deu tudo certo nesse aspecto, né, Júlio? É verdade. Os grandes clubes do país estão usando esse mecanismo, né, esse novo veículo de comunicação que é o YouTube. Então os grandes clubes têm a sua TV e o Criciúma, como grande clube do Brasil, não podia ficar atrás. Então é um projeto que foi lançado ano passado e que a gente vem aperfeiçoando, já foi feito grandes coberturas, grandes programas, grandes ideias o ano passado e a gente vai tentar acrescentar alguma coisa. Está funcionando muito bem. É uma ferramenta que a gente se comunica direto com o nosso sócio que está conectado no seu celular, no seu tablet, no seu computador, porque as redes sociais hoje têm uma comunicação muito rápida. A gente não pode abrir mão da comunicação tradicional, né, nossos jornais escritos, nossas rádios, nossa TV, mas as redes sociais também hoje se consideram uma ferramenta oficial do clube, né? E a gente está levando emoção, porque o vídeo ele leva emoção, né? Então a gente leva emoção através da TV Tigre, trabalho muito bem feito e a gente vai cada vez mais dinamicizar e agilizar a comunicação para que possa acontecer o fato e possa estar postado lá em seguida para que ele possa se tornar cada vez mais interessante. Eu tenho certeza que ainda vai evoluir muito e nós vamos ter uma grande TV aqui, vai ser exemplo no estado. Que legal, o resultado tem sido maravilhoso, espetacular, né? O trabalho que está sendo feito pelo clube nas redes sociais, não só via TV Tigre, né? Mas nas redes sociais de maneira geral, o Cristina está dentro desse modelo também, né? Trabalhando de acordo com aquilo que a gente vê que hoje é uma tendência, né? As redes sociais hoje são fundamentais para qualquer situação, para qualquer clube de futebol, como de maneira geral a gente vê isso envolvendo a sociedade no todo. Nós temos mais intervalo, voltamos já já para conversar mais com o Júlio Remoro e também com o Robson Zidro. Música 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 O maior clube do estado é no Júlio Remoro e também com o Júlio Remoro. Nosso, venha para o majestoso torcer, vibrar, apoiar seu time e ainda desfrutar de todas as vantagens de ser sócio. Alma, garra e coração. Seja sócio do maior clube do estado. Estamos juntos por um só objetivo. Vamos subir, Tigre! Acesse criciuma.com.br Música Retornamos com o nosso Tigre Foco aqui pela RTV. O Robson Zidro, a gente não falou da time mania, a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar. Time mania é também muito importante. Apostar no Cristina como time do coração. Quem é torcedor do Cristina ou se não é torcedor, apostador da time mania e é de Cristina e região, esse é um caminho para ajudar o Cristina, né? É, não tenha dúvida. E a time mania é uma loteria da caixa, né? Tem acesso em todos os municípios, em todas as localidades, a gente tem acesso a fazer isso. É uma fezinha que a gente coloca, né? Como ser humano, como torcedor também, em ganhar alguma coisa. Então, quer dizer, você está apostando para quem sabe receber alguma coisa, né? E junto com isso você está contribuindo para o Cristina Esporte Clube. É verdade, você tem de marcar o Cristina, não pode esquecer, marcar o Cristina como time do coração. Vai lá, dois reais, faz uma fezinha, né? Quem sabe ganha uma grana, isso é muito comum, a sequência de vencedores é constante. E o Cristina já foi sorteado várias vezes com o time do coração, né? O Cristina já foi sorteado, esse ano, 2018, nós fomos em quatro oportunidades sorteados o Cristina, né? Isso dá um plus. E junto com isso, o somatório disso tem um ranking de quantidade de time manias realizada a nível de Brasil, onde são colocados os clubes como time do coração. O Cristina, estando ranqueado entre os 40 melhores, ele tem uma receita média, olha só, ele vai chegar numa receita média em torno de 150, 180 mil reais mês de resultado em função da time mania. Esse mês, esse ano, 2018, nós tivemos uma média de receita da hora de 23 mil reais. Nós ficamos na posição, chegamos a 68, 54, estamos liberando essa posição, estamos de melhorar. Mas só podemos melhorar com a ajuda do torcedor, com a ajuda das pessoas que vão lá fazer uma loteria, compra uma time mania, dois reais, compra, marca o Cristina como time do coração, está concorrendo igual e está ajudando o Cristina com recurso financeiro sem tirar nenhum dinheiro a mais do bolso. É verdade, aposte na time mania e marque o Cristina como time do coração. Nós gravamos esse programa no dia do jogo do Cristina contra o Brusque, antes do jogo contra o Brusque. No jogo anterior, o Cristina venceu o Atlético Tubarão por 1 a 0. A gente vai mostrar, está mostrando agora o gol da vitória do Cristina, um belo cruzamento do Marlo, aqui nós estamos na ponta esquerda, meteu com açúcar e com afeto para o Ceará, que estava estreando, fazer o gol do Cristina na vitória por 1 a 0. Neste jogo contra o Brusque, que a gente gravou um pouco antes, tivemos já um evento muito bacana no pátio, com música, com chope, com foot truck, muito legal, gente. Esse tipo de evento vai se repetir em outros jogos do Cristina, Júlio? Sim, essa é a ideia, é que a gente possa criar uma cultura de uso da nossa casa, do nosso estacionamento, do nosso estádio aqui, para que o torcedor possa chegar mais cedo, se sentir bem, possa trazer a família e que o espetáculo aqui no estádio do Libertadores não seja só do futebol, seja toda uma confraternização, um encontro da nossa região, de amigos, de torcedores, possam passar na loja, possam passar, ver os seus troféus do Cristina, quem gosta de tomar um chope, escutar uma música, então isso a gente quer repetir, nós precisamos buscar parceiros a cada jogo, mas a ideia é criar uma cultura e quem sabe um dia nós temos aqui no nosso estacionamento um bar, um restaurante, algo que possa estar aí constantemente abrigando o nosso torcedor para tomar um happy hour, enfim, jantar, essas coisas. Mas essa cultura precisa ser criada aos pouquinhos e a gente inicia esse processo hoje. Verdade, quando nós tínhamos o restaurante aqui, a gente tinha muita gente que vinha bem cedo, jantava, ficava depois tomando uma cervejinha, bem rapidinho, Júlio, o propósito da campanha lançada no último jogo contra o Barão, que os jogadores entraram com a camiseta, entregaram a camiseta para o torcedor. Bom, Dante, é aquilo que tu falou, em todas as nossas grandes conquistas, o torcedor, a região, a cidade, os empresários, o comércio, a gente via o comércio trabalhando vestido, os bancos da cidade, então todas as grandes campanhas, conquista da Copa do Brasil, a campanha da Libertadores, a Série B de 2002, a Série C de 2006, o Tri Catarinense, todas elas, a cidade estava abraçando esse estádio aqui. Então por isso que a campanha fala em Juntos com Alma, Garra e Coração. Juntos porque ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém avança sozinho, juntos nós estamos sempre mais fortes, e aí a gente traz a paixão do nosso hino, né, com Alma, Garra e Coração. Então esse é o slogan que vai ser usado em 2019, para que juntos a gente possa alcançar nossos objetivos. Legal, quero agradecer mais uma vez ao Júlio Remoro, que é o diretor comercial e de... A tua função exata, a denominação, eu sempre esqueço, né? Não tem problema. Eu sempre falo, é o homem do comercial e do marketing, né? Eu sou um colaborador aqui, a gente faz tudo, a gente pinta o campo se precisar, corta a grama e vamos em frente. O importante é o Cristina cada vez mais forte. É o homem do comercial e do marketing, gente, do Cristina e do Júlio Remoro, que é uma aquisição recente do Cristina e muito importante. E o Robson Isidro, né, que é o superintendente-geral. Muito obrigado, Robson, um abraço, até a próxima. Júlio, um abraço, até a próxima. Obrigado. Torcedor, vamos juntos com o Cristina. Um abraço e até mais. Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história Tchau, tchau.